Então, manos, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as mudanças no mapa que tiveram hoje aí no lançamento da temporada 3 desse capítulo 2. Bom, como todo mundo já imaginava, né, boa parte do mapa agora está submerso, né, debaixo d'água. Eu vou começar, então, mostrando aqui o sul do mapa. Eu não sei porquê, mas no modo replay tá bugado aqui, né, tipo, o mapa tá todo preto aqui. Então, se eu esqueci de alguma coisa, né, me desculpem, mas o jogo aqui no modo replay não me ajuda muito. Bom, aqui no sul do mapa, manos, antigamente aqui tinha, né, aquela ilha, aquela pequena ilha afastada do mapa principal que tinha várias coisas. Agora essa ilha está completamente submersa. Se eu não me engano, o nome desse local é Campo Canaveral, alguma coisa do tipo. E agora, né, só tem essa parte aqui da casa acima da água, né, o resto, como dá pra ver, tudo debaixo d'água. Bom, logo aqui na frente vocês podem notar que Cidade da Cordilheira continua intacta, olhem só. Essa cidade não foi afetada nessa temporada, não mudou nada, tá ligado? Nada está debaixo d'água, afinal, já ficava, né, acima do nível d'água e tudo mais. Aqui a água não subiu, ou seja, a Cidade da Cordilheira não mudou basicamente nada. Aqui na frente, manos, ainda tem as paradas dos capangas, mas, tipo, não mais nos locais onde eram antigamente, né. Aqui tinha a base sombra, agora é uma casa comum, né, como dá pra ver. Não tem mais os capangas sombras aqui. Eu já mostro pra vocês depois que ainda tem, sim, capangas pelo mapa. Bom, aqui do lado, como dá pra notar, também teve uma grande mudança. Agora aqui, manos, tem uma sinaleira, né, digamos que de largada de corrida. Dá pra ver a bandeirinha de corrida aqui também. Eu acho que isso aqui é uma corrida de barco, alguma coisa do tipo, que provavelmente, né, vai ser aí pra um desafio futuro que vai ser lançado no jogo. Então aqui do lado da Cidade da Cordilheira, né, foi colocado essa mini corrida aqui de barco, vou dizer assim. E um detalhe interessante é que aqui do lado dá pra ver também que tem algumas rampas pra fazer manobra, né, e tudo mais. Bom, logo aqui na frente tem o Lago da Preguiça. Essa cidade também não mudou nada, né, como dá pra ver. Ainda continua intacta, tá ligado? Então se você gostava bastante aí do Lago da Preguiça, fique feliz, o local não mudou. Aqui onde ficava a Hidrelétrica 16 também mudou bastante. Como dá pra ver, manos, esses redemoinhos estão pelo mapa todo, tá? Então se você entrar num desses redemoinhos, você sai voando. Uma parada muito boa aí pra movimentação aí no mapa. E como dá pra ver, a Hidrelétrica 16 agora está totalmente abaixo d'água, o que já era de se esperar, né. Aqui do lado ficava o Pântano Gloop, e agora o local não existe mais, quer dizer, existe, né, entre aspas. Ainda tem, né, digamos que é a indústria principal do Pântano Gloop, né, onde tem aqui o símbolo do Slurp. Mas está, né, totalmente abaixo d'água, né, embaixo da terra até. E aqui agora, como dá pra ver, né, tem várias pequenas ilhas aqui com lixão e tudo mais, né. A textura não está carregando aqui no modo replay, não sei porquê, mas enfim, como dá pra ver, essa parte do mapa, onde fica o Pântano Gloop e a plataforma, basicamente, né, ficou lixão, né, coisas aí jogadas, alguma coisa do tipo. Aqui onde fica a plataforma, né, dá pra notar alguns destroços ainda aqui da plataforma. E aqui, manos, tem um navio, olhem só que interessante, um navio aqui, ó, uma parada bem bacana pra você dar uma explorada também. Aqui ainda tem aqueles barris Slurp, tá ligado? Então essa parte do mapa ainda tem essa vantagem do Slurp, né, que você consegue escudo, vida e tudo mais. Aqui, né, dá pra notar que mudou bastante também. Esse, na verdade, o novo local do mapa, que apareceu no teaser, não está carregando aqui no modo replay, não sei porquê, tá. Acho que os novos locais estão bugados aqui no modo replay por enquanto, mas dá pra ver, né, boa parte dele. É um local bem grande aqui, tem um heliponto também, ou seja, tem um helicóptero nessa parte aqui do mapa. Então a plataforma, né, mudou completamente, como eu já tinha falado no canal, plataforma, Pandora do Gloop, né, locais altamente alterados aqui no lançamento dessa temporada. Bom, aqui na frente tem a lameda arborizada, o local também não mudou nada, porque como dá pra ver, ao redor do local só tem água, mas a cidade ainda está acima da água, tá ligado? Essa parte do mapa, né, como eu já falei, tem várias pequenas ilhas, né, com muito lixão, destroços, containers e tudo mais. Aqui dá pra notar também o Litoral Límpio, essa cidade mudou bastante, boa parte dela ainda fica acima da água, né, como dá pra ver, o prédio principal ainda está acima da água, né, onde tem bastante loot. Porém, boa parte da cidade foi completamente dominada pela água, olhem só essas casas aqui, né, essa lojinha submersa. Então, digamos que metade do Litoral Límpio, né, ficou acima da água, metade aí debaixo da água. E um detalhe interessante dessa cidade também é que eles colocaram várias plataformas de amortecimento aqui na cor laranja, que serve, né, pra você que cai e não ficar, tipo, mergulhando na água toda hora, tá ligado? E uma coisa interessante do mapa também é que eles colocaram de volta várias dessas turbinas, não sei se é o nome correto, mas enfim, que ficavam no mapa, tipo, há muito tempo atrás e agora voltou, tá ligado? Você pode encontrar baús aqui em cima delas e elas também tem tirolesa, né, pra você se movimentar mais rápido aí pelo mapa. Afinal, o mapa dessa temporada tem muita água, tá ligado? Então não é muito bom você ficar mergulhando toda hora, utilizar tirolesa, redemoinho é sempre muito vantajoso aqui nessa temporada. Bom, aqui do lado ainda tem a fortaleza dos gnomos, né, esse local não foi alterado, ainda continua acima do nível da água, mas aquelas pequenas ilhas que ficavam aqui, manos, todas elas agora praticamente estão debaixo da água. O côncavo do coral só tem aqui, manos, essa parada mesmo acima da água, tá ligado? O resto aqui dá pra ver a ilha totalmente submersa. Aqui também ficava, né, aquela ilha onde ficava o avião, que eu não tô achando, acho que é essa aí, né, que era a ilha principal aqui. Ela também ficou totalmente, aqui ó, o avião, ficou totalmente debaixo da água, como dá pra ver, então esse local mudou bastante também. E aqui tem o grande redemoinho do mapa, você vai notar que esse redemoinho é o único que aparece no minimapa, mas eu notei que, tipo, ele não muda nada dos outros, tá ligado? A potência dele é a mesma, né, você voa pra cima e você não voa mais alto que os outros redemoinhos não, mas mesmo assim, é claro, uma parada de movimentação muito boa aí colocada no mapa. Bom, aqui, né, tem mais pequenas ilhas com destroços, né, como eu falei antes, essa área inteira do mapa, né, praticamente, tem várias pequenas ilhas. Aqui tem o farol, ele continua, né, acima da água, obviamente, né, o farol não pode sumir do mapa. Aqui tem aquelas casas, né, mais de rico e tudo mais, ainda estão aqui também. Aqui do lado, mano, se ficava, ficava o que aqui do lado? Deixa eu lembrar, parque agradável, né, é que a textura não carrega e daí eu tenho um pouco mais de dificuldade de enxergar o local. Bom, parque agradável, ainda assim, né, como o litoral límpio, boa parte ficou acima da água, mas boa parte ficou abaixo da água também. E um detalhe é que parque agradável, né, mudou bastante, tipo, dá pra ver que a estrutura da cidade mudou muito, né, agora tem essas paradas pra você se movimentar sem precisar mergulhar. Ainda tem o campo de futebol, não tem mais a base sombra, né, onde ficava ali no campo. Então, aqui ainda tem nessas plataformas de amortecimento pra você utilizar e não precisar mergulhar, né, como eu falei antes, assim como no litoral límpio. Então, eu, particularmente, gosto bastante do parque agradável local, né, como eu dou pra ver, mudou bastante até nessa temporada. Ali em cima, mano, ficava o iate. Olhem só que detalhe interessante. O iate ainda se encontra no mapa, mas ele mudou bastante, ó. Tem ainda uns destroços aqui do Deadpool, tá ligado? Uma marca registrada dele no mapa nessa temporada ainda, mas o iate, né, como dá pra ver, virou praticamente um lixão, né, abandonado. Ele mudou bastante, né, mesmo assim, você pode vir aqui e matar os saudades do iate aí do Deadpool da temporada passada. Aqui do lado tem, então, o Penhasco Praiano completamente submerso. Essa cidade não escapou, manos. Não tem como você lutear muito bem aqui, porque tudo tá submerso, tá ligado? Então, o Penhasco Praiano, um local, né, completamente dominado pela água nessa temporada. Aqui em cima da montanha ainda tem a estação de rádio, né, onde ficava a base sombra. Ainda tem o heliponto aqui do lado, ou seja, esse local não mudou. Mas aqui do lado, mano, Chaminé Chamoscantes, como dá pra ver, também o local, né, totalmente alterado pela água. Boa parte aqui do local ficou submerso. O que se escapou mesmo, né, foram esses dutos gigantes. E algumas construções, né, estão acima da água, mas realmente, boa parte aqui de Chaminé Chamoscantes foi dominado pela água. Aqui ainda tem essa tirolesa, que agora tá muito útil, né, se você cai em Chaminé Chamoscantes. Agora o melhor local, né, pra você se movimentar é vindo aqui pro lado das tirolesas. Aqui tem uma pequena ilha novamente, né, com destroços e tudo mais, né, barcos encalhados e tudo mais. Aqui do lado, manos tem uma parada que eu achei bem interessante, que é um depósito aqui da seguradora No Sweat. Eu comentei até no vídeo recente, né, que essa seguradora pode estar por trás da história do jogo. E agora eles colocaram depósito, né, da seguradora aqui no mapa. Ou seja, uma parada bem interessante. Aqui do lado, né, tem outro redemoinho. Aqui tem uma casa, aqui perto, aqui da Fazenda Frenética. E a Fazenda Frenética também, né, foi alterada pela água. Mas boa parte da fazenda ainda se encontra acima da água, né, como dá pra ver aqui. Ou seja, se você gostava da fazenda, pode ficar ainda feliz, né. E aqui no centro do mapa, é claro, não poderia deixar de falar da agência, manos. A agência agora, né, mudou pro time da Sombra. E o local também mudou bastante, né. Agora não se chama mais agência. Eu esqueci o nome correto, né, mas enfim. Aqui, manos, completamente o time da Sombra. Uma construção bem grande. Aqui no topo, né, tem um heliponto. E dá pra ver que é como se fosse uma cratera, né, vou dizer assim. Porque ao redor tem água, mas aqui no meio, né, não tem água. É só uma ilha. Um local, né, bem interessante colocado agora aqui no centro do mapa. Fontes Salgadas aqui do lado da agência mudou. Não muito, somente essa parte, né, que ficava um, digamos que um degrau abaixo, tá ligado? O posto de gasolina, né, tá abaixo da água. Essa casa aqui também, mas o resto, ó, essa casa, essa outra aqui, né, continua acima do nível da água. Ou seja, o local, né, que muita gente gostava praticamente não mudou tanto assim. E eu falei antes que ainda tem capangas pelo mapa, porque olhem só. Onde ficava aqui, manos, aquela fábrica de caixas do miausco. Agora o local evoluiu bastante, como dá pra ver. Aqui você pode encontrar, sim, um miausco ainda. O chefão ainda está no mapa. Tem um cofre aqui nesse local e tem capangas também, tá? Então se você vier aqui no mapa, você vai encontrar capangas. Eles são meio robóticos, né, porque o miausco tá robótico também. E você pode encontrar um cofre aqui, né, com bastante loot. Aqui o cofre, ó, que tem bastante loot e tudo mais ainda. É uma parada bem interessante que eles colocaram no mapa nessa temporada também. E pra finalizar, então, né, mostrando a doca desleixada e também a gruta, né, que ficam aqui no cantão do mapa. A doca desleixada, como dá pra ver, foi pro Beleléu também, né, totalmente abaixo da água. Esse local, né, não se escapou nem 1%. Tudo, né, basicamente tá debaixo da água somente aqui o guindaste, né, obviamente, já que ele é bem alto. Ficou um pouquinho acima somente, né, tem alguns baús aqui ainda. Mas é claro, né, doca desleixada praticamente nessa temporada foi removida do mapa, vou dizer assim. E aqui do lado a gruta, né, também, já que ficava abaixo aí de uma montanha. Ficou completamente submersa. Nem existe mais a gruta, na verdade, né. Você não consegue mais entrar aqui pelo olho da caveira. Ainda tem o acesso aqui por baixo, mas não tem como você acessar a gruta. Tipo, só tem ainda esse buraco, tá ligado? Mas a gruta é completamente removida também aqui no mapa dessa temporada. E via do varejo também, né, não foi alterada. Assim como os outros locais aqui no sul do mapa, né, ficaram acima da água e tudo mais. Eu, particularmente, gosto muito de via do varejo e eu fiquei bem feliz, já que o local, né, não foi alterado nessa temporada. Então, acho que é isso, galera. As mudanças no mapa nessa temporada, como deu pra ver, mudou muita coisa no mapa. Do meio até o norte do mapa, né, tudo praticamente, né, ficou debaixo da água, né, muitas coisas se alteraram. E a gameplay do jogo, né, também mudou bastante. Afinal, agora o pessoal vai ter que mergulhar muito mais. Já tem um pessoal reclamando, né, pelo que eu percebi. Mas, enfim, esse vídeo, né, mostrei todas as mudanças no mapa dessa temporada. Eu acho que eu mostrei todas as mudanças, não tenho 100% de certeza. Aqui ficava o Bosque Choroso, né, isso que eu esqueci de falar. Ficava o Bosque Choroso. Ainda tem a cabana do local aqui debaixo da água. Mas, como eu disse, toda essa parte, desde lá da plataforma até lá o farol, mano, só tem pequenas ilhas com, digamos que, lixão, né, e tudo mais. Afinal, né, os locais completamente submersos. E aqui ainda tem também aquela pequena base da agência acima da montanha, né. Se manteve intacta, mas agora mudou, como dá pra ver, aqui pro time da Sombra também. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E se eu esqueci de mostrar alguma mudança no mapa também importante que teve nessa temporada, por favor, deixe embaixo nos comentários que eu posso falar sobre isso aqui no futuro vídeo aqui do canal, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.